o fresco saindo diga aí André qual vai ser a boa da vizinha hoje eu vou vingar você vai ficar mescundinho que ele não veio hoje eu vou vingar da vizinha que antes fez uma trollagem com ele hoje quem vai fazer é nós hoje eu vou pegar ele deixou encarregado aqui de de dar uma limpadinha nas barras enquanto ele ia olhar um silo para comprar que o capim aqui de casa tá pouco né aí hoje o que que eu vou pegar é para esconder a pegar o castradinho vou esconder eu vamos lá e aí E aí E aí e eles vai ficar desorientadinho Vou pegar logo Antes que ele... Vem aqui, titio Vem aqui, titio Acho que lá vai ser ligeiro Vou esconder ele atrás da moita de capim Que é o capim mais alto Lá tem um cantinho que dá pra esconder Vamos lá, viu? Você acha que ele vai ficar putz, Nex? Já vai desesperar o ônibus Esse naribudo paga nós hoje Tá no sal com nós hoje, filho É o quê? O dia da caça ou do caçador Verdade, vamos Será que dá pra ver, Nex? Bota um pouquinho mais pra baixo ali, ó Dá muito maior Também ele vai com o carro ficar, né? É Saiu agora e vai demorar um pouco ainda Ah, mas só que ele esquece É boa coisa Deixa eu ver Você fica quietinho aí, viu Vamos lá, moço Vamos voltar Na hora que ele estiver chegando, né Volta a gravar Posso ir? Olha lá, galera O Bezão agora vai Dar uma mexida no cenário ali Deixar aberto pra Trolar que os narigudos mais safados Chama, viu E aí, galera Esse vídeo aí vale muitos likes E muitos compartilhamentos Acho que ele está vindo É ele mesmo, Bode Desce ele ali Bora lá, bora lá E aí, galera Já curta, deixa seu comentário e compartilha Coloca o celular mais pra baixo Pra ele não ver que tá filmando Isso, deixa o celular mó caldo assim Ele é três horas pra manobrar esse filme É o caminhão, ué E aí, Bode Deu certo não? Ô, Dedé Deu certo lá? Ô, deu certo não, véi Moço, o cara Cheguei lá Eu perguntei pra ele Quanto é que é o filo Moço, o cara estava querendo Dezesseis pontos no saco No ciclo, Dedé Como é que compra, moço Pra tratar de escalar tudo aqui? Aí é fortuna demais Fica puxado pra mim, moço É dois, moço Mexendo aqui com dois Escalados Fica puxado demais, só Vou ver se a gente Tem gosto da capineira mesmo Ver o que é que dá, né, véi Bode é um saco que eu acho Será, véi Mais adubo Mas a gente tem aqui O negócio da irrigação também, né É, mas a puxa lá de cima Bora pra ali, moço Tô no acedo do caralho, véi Nós tá tomando É uma duca gelada O certo treinar da Dos cintas, das baixas Ué, Dedé A porra, Bodão Esqueci o negócio aberto, véi Caralho, Dedé Puta que pariu, véi Tudo que eu... Cadê meu cavalo, véi Agora lascou Caralho, Dedé Tudo que eu deixo vocês fazerem, moço Cadê o cavalo, Dedé Moço, como é que você larga A porteira de trancar E olha, os conchetes aqui também, véi Pô, véi Tudo mal, véi Caralho O cavalo deve ter fugido, Dedé Nada, meu Você deve ter descido aqui Caralho, véi Não é doido, moço Relaxa, meu Mudão, Dedé O buraco não tem aqui, véi Você não tem não, véi O que é que o cavalo foi, moço? Você não tem nada Ele é assim pra estrada, né É acostumado pra estrada, moço Caralho, Dedé Pega um cabecinho Vamos lá, véi Bora lá, moço Vamos lá, Dedé Caralho, Dedé Puta que pariu, véi Agoni Calma, moço Ele vai longe, né, moço Calma, que pariu, pô Vai, manteiguinha Calma, você... Cadê? Caralho, véi Cadê o cavalo, Dedé? Calma, moço Desliga o carro Respira, moço É zoeira, pô Caralho, véi O Junex gravando aqui, ó Vai tomar no cu, Dedé Caralho, meu Seu cavalo tá ali atrás, moço Tu é doido, moço Chega a perder o fôlego Tu é doido, moço Tomeu o quê? Domeu as mãos, filho Rapaz Tu é doido, moço Brinca com isso não, Cadé Nossa senhora, véi E você tá gravando isso pra onde, moço? Sei lá, moço Tem um vídeo, vai botar no YouTube Ah, botar no meu canal, né, véi Passar um mês desse que eu passei Mostrando aqui minhas mãos, véi Esse, esse é o desconto Não, moço É o desconto que você fez com o Davizinho Cadê ele? Cadê ele, moço? Eu achei até que você ia ver, moço Ué, hoje, moço Como é que veio, mano? Sabia Olha lá, o Vinezi de papai Ô, véi Vocês me pagam, véi Vocês me pagam Eu só tô filmando Ah, não, véi Eu achei que eu ia perder você, meu filho Eu tô fora o teste Cavalinho de grande Não pode ir pra beira de estrada não Que morre, filho Tu é doido Uma máquina desce aí Na beira de estrada É seu dono, viu Moço, aqui é meu coração, véi Coração do homem Chega até acelerar Tu é doido, véi Tô cansado Fica sem, moço Moço, adrenalina foi lá na cabeça, véi Moço, e você demorou do tanto Ficou esperando aqui, esperando Eu falei, moço Esse bicho vai lá Ué, moço, foi o homem lá do Ciro, véi Me pegou de conversa lá Você tá aí, eu já conversei pouco E ele também Ah, véi, Mário É só mentira lá Não, moço Ainda pra terminar Não dá certo o trem do Ciro Chega aqui ainda Tomando um rabo Não, não, véi Ô, já Ô, ia xingar o Cê todinho, Dede É, né Ô, ia xingar o Cê todinho Moço, eu saio e deixo o cara Eu falei, moço Limpar as baia pra mim Enquanto eu vou lá Que o trem tá corrido hoje E você nem deve ter Limpar as baia, né Não Aí E aí, Dede Limpou? Esse trem vai pro meu canal Bota lá no seu canal Galera, esse vídeo aí Até machuquei minhas mãos, moço Aí, Dede Ó, galera Esse vídeo aí Merece muito like, hein Você tá doido Pô, não tinha que dar sem fôlego Cara, esse cavalo, esse capole ali Ia dar um trabalho pra nós, Dede Ia mesmo Cê é doido Podia pegar ele lá no balão de Brasília Não, moço Sabe por que que eu acreditei assim Que eu falei assim Moço, deve ser mentira, não De primeiro eu bati o olho assim Falei assim Moço, esse inimigo deve estar me zoando Moço, mas na hora que eu Que eu olhei ali, fi Esse cavalo já escapulhou uma vez aqui De novo, moço Do mesmo cocheiro Do mesmo jeito, pô É porque o caçadinho, galera Ele abre a baia toda vez Por isso que aqui tem cadeado Porque ele abre Pois é, moço Já uma vez Deve ter feito a mesma coisa que você fez Ele abriu a baia E não trancou o cadeado Pô, ele vai lá com o nariz e empurra Ele empurra toda vez Na hora que eu vi aquele conchetão aberto Eu falei Bala pra quem tem aqui, fi Vamos atrás Tu é doido, moço Nariz essa porra Que eu vou dar a conta de trancelar Não sei, não, moço É isso aí, galera Curte, comenta Cês tão fodidos da minha mão, fi Cês tão fodidos Comentei e compartilha, galera Pode mexer com a mãe Com a mãe, mas com o catradi não É isso aí, galera Falou, valeu e fui